Marido mata a mulher com vários golpes de faca na frente dos três filhos. Preso, ele negou o crime e disse à polícia que foi um fantasma que matou a esposa. José Oliveira, de 40 anos, diz estar arrependido. Em depoimento na delegacia, ele falou que foi um fantasma que matou a própria mulher. Já para a nossa equipe de reportagem, contou que um homem invadiu a casa onde ele morava com Ivani Fernandes e com os três filhos. Ela estava sendo esfaqueada. Não sei quantos golpes, não sei... E a pessoa saiu correndo pelo quintal lá. Os policiais que prenderam José disseram que ele chegou bêbado em casa e começou a discutir com a mulher. Durante a briga, ele pegou uma faca na cozinha e foi para cima de Ivani. A faca atingiu o peito dela. Desesperada, a filha de 16 anos tentou ajudar a mãe, mas não conseguiu. Ivani foi levada às pressas para o hospital, mas não resistiu ao ferimento e morreu. Este vizinho, que não quer ser identificado, disse que ouviu toda a discussão e que José também tentou matar a filha. As crianças super nervosas, chorando, tudo. Uma parece que até ele queria matar a outra filha dele. Foi preso em flagrante por homicídio, homicídio qualificado, e a pena do homicídio qualificado é de 12 a 30 anos. E a pena do homicídio, homicídio qualificado,